Música 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 Hoje a gente vai visitar a igreja mais antiga de Goiânia, que é a igreja de São José. Ela fica aqui no bairro de mesmo nome, na região da Grande Campinas. Música A igreja de São José foi construída em 1901 por padres redentoristas e chamava Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em 1931, ela ganhou a torre e mudou de nome, ou seja, Igreja de São José, como a gente conhece hoje. A configuração dessa época também é a mesma. Música Música